Vem cá, me explica tudo o que tá acontecendo Vem cá, me dê um sinal O menor, mais falo e simples que ele seja Editará o melhor de nós O impossível e real Nem sempre foi assim O imprevisível, quase natural Que aquilo que parece às vezes ser, não é E às vezes fala muito, não é saber Às vezes julgo que ninguém pode te explicar Você pode entender Vem cá, me explica que eu não sou o primeiro Pois tudo se confunde assim tão ligeiro Por mais que eu tente me enganar Os fatos vêm até Insistem em me contrariar Insistem em me contrariar Insistem em me contrariar O imprevisível, quase natural Vem cá, me explica que eu não sou o primeiro Pois tudo se confunde assim tão ligeiro Por mais que eu tente me enganar Os fatos vêm até Os fatos vêm até Insistem em me contrariar Insistem em me contrariar Insistem em me encontrar Vem cá, me explica Vem cá, me explica Vem cá, me explica Amém.